Um amante de calopsita aí, vamos começar a alimentar aí os filhotinhos Um silvestre, uma pérola amarela, uma pérola canela e um canela Essas daqui são da montação cara branca com arlequim Saiu essas daqui, aonde que o macho porta pérola e porta canela E ele doa esses canelas e pérola paz filha, tá ligado aí ao sexo da ave Esse daqui é o único macho que tem no ninho, saiu um silvestre A fêmea porta arlequim e porta silvestre, por isso saiu esse daqui macho Tá ligado ao sexo também Fica mais esse registro aí pra aqueles que são amantes de calopsita